E aí galera, e aí meus amigos, e aí meus inscritos, tudo bem com vocês, bom dia pra você, bom dia, vamos pra mais um vidinho de hoje, mais um vidinho, mais umas dicas aí pra vocês, muito interessante, então vamos lá, vamos pra mais uma dicasinha do dia, vamos lá, vai ser um videozinho bem rápido, então vamos lá, iniciei colocar o piso aqui de casa, iniciei o piso aqui ó, quero dar uma dica pra você, você que tem um piso aí pra colocar em sua casa, tá construindo, tem um piso pra colocar, e não quer pagar ninguém, e você tem aí uma certa noção do serviço, como fazer, vou dar uma dica pra você aí, pra você tá iniciando, você que não sabe quando começar, vou dar uma dica pra você, você vai pegar o ponto mais comprido de sua casa, um ponto livre, um ponto livre que dê pra você colocar o piso, de um canto até o outro, vamos dizer, da cozinha até a sala, sem nada no meio pra interromper, então o que você vai fazer, você vai é, ver certinho, tirar a medida de uma parede e vai pegar ele de um canto até o outro, fazer só uma fiada não é, fazer só uma fiada, aí outra coisa se você ver que a sua parede, as paredes elas não estão muito esquadrejadas o bom é que você não inicie com uma pedra inteira porque, se ela se o piso sair fora do esquadro vai dar ali, uma tirinha bem fininha então, o bom é que você começa aí, mais ou menos, com mais de meia pedra dependendo da sua parede sai aí, com mais de meia pedra porque se der alguma diferença você faz o recorte na pedra e aí, você faz mais ou menos, com mais de meia pedra e sai do ponto mais longo que você tiver na sua casa vamos dizer, da cozinha até a sala vamos dizer, você tem um corredor tem a cozinha e aí, você vai fazer essa faixa aí com o piso vai seguir essa faixa tipo aqui, ó aqui eu tinha feito o primeiro quarto beleza? eu tinha feito o primeiro quarto aí, eu fiz somente o quarto depois eu tive que fazer a cozinha e a sala o que é que eu fiz vou passar o vídeo aqui para a outra câmera da frente para vocês verem aqui então, vamos lá aí, ó primeiro eu tinha envolvido o piso do quarto é igual só que o quarto eu coloquei ele assim o tipo madeirado eu coloquei ele de assim e na na cozinha e na sala eu coloquei ele de assim mas o piso é o mesmo tamanho aí eu utilizei tá vendo ali, ó o meu ponto mais largo é esse aqui, ó esse do canto tá vendo aqui esse do canto aqui então, eu peguei ele direto vim com ele aqui, ó passando onde está o nível passando aqui e indo até lá onde está o meu ajudante ali, ó o meu câmera ali, né até onde está ele ali o meu tripé foi até ali e aí você fazendo isso o que é que você vai fazer você vai pegar vamos focar aqui você vai aí você vai estar direcionando os pisos assim, ó fazendo assim fazendo assim ou assim ou seguindo ou seguindo pela lateral eu prefiro assim cada um faz da melhor forma aqui achar melhor eu fiz assim aqui, ó fui fechando assim não é aí aqui agora agora eu vou estar esse aqui eu fiz ontem agora eu vou estar fazendo esse aqui, ó aqui tem mais uma fiada e meia esse piso é um piso 60 por 60 e aí pessoal vou dar uma dica pra você mais uma dica aí, ó quando você pegar a sua caixa de piso o bom é você fazer sabe o que? se você não identificou ainda no piso ele tem uma setinha ele tem uma setinha aqui, tá vendo aqui, ó aqui uma setinha ó, tá vendo aí ele tem uma setinha essa setinha é pra quê? pra você não ficar colocando o piso virado um pro lado pro outro pra você seguir mas aí na hora que você passa a argamassa você não vê mais a setinha aí o o que é bom você fazer uma dica eu pego e risco aqui, ó passo o lápis aqui, ó faço um risco aqui, porque você vai tá colocando esse piso todinho com esse lado aí você vai escolher ou sempre pro seu lado que você tá vindo colocando ou pro lado oposto entenderam? pra você tá identificando aí que o piso tá ficando todo todo no mesmo sentido pra não ficar um virado pra trás outro pra frente outro de lado então uma dica é essa aqui ó que vocês façam isso e esse piso pessoal como ele não não é um piso retificado infelizmente em algum lugar vai ter lugar aí tipo no fechamento de piso que vai dar uma diferença uma diferença de que vai ter lugar que vai ficar aqui eu tô utilizando a junta de 3 milímetros pra não ficar aquela junta muito larga então tô utilizando a junta de 3 milímetros vai ter lugar que o piso ele vai ficar mais fechado outro lugar fica mais aberto por quê? porque ele não é um piso 100% esquadrejado a fabricação dele ela não é 100% esquadrejada ele não é um piso retificado então infelizmente ele vai acontecer essa variação mas aí vocês tem que sempre procurar alinhar ele da forma da melhor forma possível entenderam? não se preocupe em questão de ficar mais um pouquinho fechado vai ter lugar vai ter lugar então e e ficar atento a quantidade de massa não é? se você vê que você tá colocando o piso e ele ficar um mais alto que o outro se for preciso se ele ficar mais alto você bater bater e ele não descer levanta o piso tira um pouquinho de massa de baixo até ele chegar numa altura adequada e os quatro ficarem iguais não deixa o piso ficar um mais alto que o outro não porque é feio e é chato então sempre procura fazer um piso sempre igualzinho um igualzinho com o outro beleza? e é isso aí a dica é essa que eu queria passar pra vocês espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado alguma duvidazinha deixa nos comentários aí não é? aqui é um piso de terceiro um piso de primeira piso de primeira é um porcelanato retificado e tal então aqui é um piso simples aqui não é eu não sou milionário nem rico pra estar colocando um piso um porcelanato então a gente trabalha de acordo com o que a gente pode não adianta eu estar querendo meter os pés pela cabeça se eu não posso aqui eu estou utilizando esse ajudante aqui é o meu nível a laser nívelzinho aí da MTX tem um videozinho aí eu fiz um ajuste técnico pra ele não gastar bateria o que é que eu fiz? eu utilizei aqui uma fontezinha uma fontezinha não me enchi em nada nas características dele não me enchi em nada só apenas conectei o fiozinho ali nos dois polos da bateria onde vai a pilha dele as pilhinhas e ligo ele na tomada direto aí ele pode ficar o dia todinho e não tem problema de gastar a bateria aí ele fica o dia todo ligado de nada não gasta nada energia também consome muito pouquinho porque é 5 volts a fontezinha então dá pra trabalhar tranquilo sem se aperrear então é isso aí vou estar encerrando o vídeo por aqui vou estar iniciando o serviço aqui fica todos com Deus e se gostou do vídeo não esquece de se inscrever deixa um joinha e algum comentário deixa aí na barra de comentário beleza? fica todos com Deus e até a próxima e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo